Alguns dias atrás, a gente estava gravando um vídeo, eu e o Ramon, uma equipe, uma produtora, e o Ramon falou uma frase interessante que eu gostaria de compartilhar com você. Eu sentei do lado dele e falei, caraca, está muito difícil de fazer esse vídeo, enfim, de ler, fazer a copy, deixar ele tudo bonitinho, tem que mexer sofá, mexer isso, aquilo. E eu achei, eu cheguei e falei para ele o seguinte, Ramon, cara, ninguém, muitas vezes as pessoas não sabem o quão trabalhoso é você fazer um vídeo, você parar para fazer um vídeo, parar com o seu dia corrido para fazer realmente um vídeo com extrema qualidade, como a gente tem buscado. E aí ele olhou para mim e falou uma frase muito interessante, que foi, Tiago, você precisa ter prazer na caminhada, não só na chegada. E essa foi uma frase muito marcante para mim. Quando eu parei para analisar depois, eu parei para pensar assim, pô, é verdade, se você parar para analisar os jogadores de futebol, eles não têm prazer simplesmente quando levantam um título, eles têm prazer também quando estão jogando futebol, mesmo quando perdem, enfim, eles têm prazer na caminhada até a chegada do título, ou um corredor de Fórmula 1, um piloto de Fórmula 1, ele não tem prazer simplesmente quando ele levanta um título também, mas quando ele está dirigindo um carro ali, ele sente aquele prazer, porque ele está fazendo algo que realmente gosta. E eu parei para analisar e eu recomendo a você não ter simplesmente prazer em alcançar as suas metas. Quando você alcança, nossa, que legal, alcancei minha meta, enfim. Mas você tem que ter prazer também na caminhada da sua meta. Você tem que ter prazer naquilo que você está fazendo hoje, nesse exato momento, quando você para para fazer um vídeo, quando você para para escrever alguma coisa, para fazer uma campanha, para você, enfim, qualquer coisa que você faz hoje, que realmente seja prazeroso para você. Não só o momento da chegada, não só quando você termina a sua meta, termina o seu trabalho, termina o seu objetivo, você fala, nossa, finalmente consegui, finalmente alcancei aquilo que eu queria, mas não. Porque senão você, eu parei para pensar, né, você poderia ter uma vida realmente muito triste, né, porque não é todo dia que você alcança uma meta, não é todo dia que você vence uma batalha, não é todo dia que você conquista realmente aquilo que tem buscado, mas todo dia você vai caminhar, todo dia você vai fazer. E se você tiver realmente prazer em todo santo dia, naquilo que você faz, você vai ter uma vida extremamente feliz profissionalmente e também na sua vida pessoal, enfim. E essa é uma frase que eu achei muito interessante e resolvi compartilhar com você, porque para mim fez uma grande diferença em saber que nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho que ter prazer. O momento que eu estou gravando, estou trabalhando com os meus clientes, trabalhando, enfim, em um lançamento, eu tenho que ter prazer. Não só quando eu termino, quando você consegue um alto resultado, uma performance legal, não. Mas em toda a caminhada você tem que ter prazer. Legal? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você realmente gostou, clique no like aqui embaixo no botãozinho de curtir e também se inscreva no canal Mestre do Erros para receber mais vídeos como esse. Bom, é isso aí. A gente se fala, a gente se vê por aí e tchau, tchau.